Olá meus amados brothers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. E hoje nós vamos fazer um vlog aqui, uma coisa simples, um jantarzinho aqui em família, um longozinho com carne moída deliciosa que a minha esposa está fazendo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dispara o dedo no like, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês um pouco aqui e já se encontra no nosso canal, tá? Vou deixar o link aqui abaixo. Então a gente está fazendo aqui uma carne moída deliciosa, tá? Olha que delícia, gente. Aqui um longozinho, também embaçado aqui por causa do fogo. Uma polenta deliciosa, gente. Agora ela desligou o fogo, acho que vai ficar melhor. E também tem para acompanhar aqui quem gosta, tá? Um feijãozinho delicioso também. Tudo quentinho, tá, pessoal? Tudo fresquinho, feito na hora, com amor e carinho. Aqui um longozinho que eu já mostrei para vocês. Minha esposa vai colocar nos pratos aqui. Vou botar aqui um pouco da carne moída no angu. Olha que delícia, pessoal. Então, pessoal, está aqui, ó. Amiguinho do meu filho aqui, Marcos Maico, Samuel. O Samuel quer ser gravado, né, Samuel? É, eu autorizei a ser gravado. Então, ele autorizou, ele quer sair no YouTube, né? Um vizinho aqui nosso aqui de Cabo Frio muito querido, muito carismático. Gente muito boa aqui, tem uns pais também maravilhosos. E hoje ele está aqui, vai jantar aqui com o meu filho, Marcos Maico. Né, Mike? É. O que você quer falar, pessoal, aí, Mike? Eu quero falar aqui, se inscreve no canal, deixa o like e comentar aqui embaixo que vocês queram esse tipo de vídeo. Quer falar alguma coisa, Samuel? Sem comentários. Sem comentários, né? Quer comer, né, Samuel? Então, vamos vir lá agora com o meu sanguzinho. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and hurt to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way Mais um dia por aqui, estamos de volta Minha esposa já está aqui no preparativo aqui Que ela prometeu um delicioso bolo de chocolate aqui para o nosso vizinho aqui, Samuel Ele vai vir hoje aqui pegar o seu bolo Ou de repente vai tomar um café da tarde aqui com o meu filho Marcos Mike Minha esposa está no preparativo ali e vai fazer um delicioso bolo de banana com coco Já se encontra no canal, vou ver se eu deixo os links aqui dos bolos para vocês Vou mostrar aqui vocês, ó, o preparativo dela Então pessoal, ó, minha esposa já está preparando aqui, ó O bolo de banana com coco E o outro já está lá no forno, já que é o de chocolate Que é do nosso vizinho aí, Samuel, ele falou que adora Nós vamos deixar o link aqui, tá, nos boxes de informações ou na descrição Desse delicioso bolo de banana com coco Vocês vão ver passo a passo como é que faz Vamos lá pelo link, compartilhe Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações Gente, minha esposa acabou de falar, ó, que saiu aqui o bolo de chocolate, gente Nossa, agora vai deixar esfriar, né amor? Deixar esfriar e vou colocar uma cobertura ainda Nossa, olha aqui, gente Que maravilha de bolo desse chocolate, ó E esse agora aqui, ó, vai para o forno, né amor? Vai para o forno agora Isso aí, vamos atualizando vocês aí Tá aqui no preparativo, ó, para fazer a cobertura, né amor? Isso, essa cobertura já se encontra no canal, é muito gostosa, gente Gente, e essa aqui é a hora boa, ó Minha esposa está botando a cobertura, ó Que maravilha, olha Nossa, vai ajudar água na boca, hein, gente Vamos deixar o link aqui desse delicioso bolo, tá Para vocês verem passo a passo, tá Essa massa maravilhosa, hein Olha, gente, vou dar aqui, ó Um pouquinho do spoiler aqui para vocês, ó Fazendo uma mesinha aqui Coisa linda, hein Olha, gente, que coisa linda Uma mesinha simples, tá, pessoal Nosso canal também Ela tem alguns vídeos Só vocês botar Na pesquisa do YouTube Mesa posta Marange Family Aparecer algumas mesas lá para vocês Mesa de Natal Dia dos Namorados Muitas mesas bonitas, tá? Só vocês ir lá e pesquisar E esse maravilhoso bolo de chocolate Que se encontra no canal também Vou deixar algum link aqui De mesas postas para vocês, tá? Vocês dão uma olhadinha Vamos lá ver Então, pessoal Estamos aqui, ó Como vocês podem ver Minha esposa fez aqui Um amizinho aqui O Samuel Marcos Mike até pediu, né Que eu fiz Porque esse aniversário do Samuel Ele não vai estar aqui com os meus amores Isso, gente Esse amiguinho é muito importante Para o meu filho Ele gosta muito dele Ele quer comemorar O aniversário dele Antecipado O aniversário dele é Dia 17 de março Dia 17 de março, gente Então ele quer comemorar O aniversário com o amiguinho E o meu filho É um café da tarde Só para celebrar E para fazer contas São 15 anos 15 anos 15 anos E como ele não vai estar aqui Presente Para comemorar o aniversário Com o Marcos Mike E o Marcos Mike Pediu para estar fazendo Essa mesinha Simples para comemorar com ele Um cafezinho É Um cafezinho para ele Então parabéns, Samuel É um antecipado Que Deus te abençoe Com muita paz E muita saúde Então Antes da gente Aqui Na nossa perfeição Faz uma oração Isso Vocês querem o quê? Vocês querem orar? Querem que eu ore? O que você prefere? Não, senhora Sabe orar? Você quer orar? Ou quer que eu ore? O que você prefere? Quer que orar? Não vou orar com o Samuel Ele escolheu Vai ser o futuro Aniversariante Dia 17 Então vamos lá Vamos lá Senhor, meu Deus, meu Pai Obrigado primeiramente Por tudo que você tem feito Na vida aqui De todos Os vizinhos da direita Da esquerda A gente só tem a te agradecer Meu Pai Por tudo Obrigado 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 Com o pai dele 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 E também Pedir também Muita saúde também Pro nosso vizinho Da direita Da esquerda E aqueles que ainda não conhecem O seu primeiro amor Que o senhor 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 E também para os meus comentários, para que nós venha abençoar todas as nossas refeições que nós estamos fazendo aqui nesse canal, com a presença do Samuel, a nossa jantinha que a gente fez, que o Samuel passa um pouco por hoje, por hoje veio outro dia, a gente fez o que a gente fez fazer esse porém para ele, só venha abençoar que ele nunca deixe de faltar na minha mesa, e na mesa de ninguém, de nenhum vizinho aqui da direita, nem da esquerda, nenhum inscrito, aqueles que também não são inscritos, amém esses todos, meu pai, só venha abençoar todos com muita paz, muita saúde, só tenho a agradecer a você pelo ar que nós respiramos, só tenho a te agradecer, meu pai, por tudo, então, os maiores momentos, o Senhor é Deus, continua sendo Deus, só tenho a te agradecer, e quero todos os meus pedidos e oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos cortar esse bolo, e vai cantar um parabéns para o Samuel aí, antecipado, parabéns para ele, né? Então você que vai cantar aí, parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Samuel, que Deus abençoe. Vamos cortar esse bolo, e aí? Ah, sem peixe mesmo, né? Tirar, né? Tirar, né? O Mike tá de olho no teu bolo, hein, Samuel? Segura, para, mas tá bom, bota o bolo, você por aí, isso. Está gostoso, hein? Agora nós vamos tomar nosso café, né amor? E isso. E isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.